E em Curitiba, a cultura negra ainda enfrenta preconceito e discriminação. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é do grupo Tela Periferia. Quiseram construir uma cultura, uma identidade para Curitiba, baseado na Europa. E para isso não podia ter isso aqui, não podia ter pele negra aqui, não podia ter índio. E a pergunta é, ser curitibano é ser europeu? Eu mesmo quando passo aqui com as minhas trancas, com o meu jeito de vestir, hoje eu não estou com as correntes, mas eu gosto de sair com as minhas correntes. Você é da África? Você é da Bahia? Você é de Minas? Mas nunca você é um negro curitibano. E eu sou negro curitibano nascido na maternidade curitiba, ponto. Nos dias de hoje, há uma tentativa de se velar a história. De que a escravidão existiu, de que houve esse problema. E aqui no Paraná, isso não é assumido abertamente. Por isso, a manifestação negra no Paraná sempre teve alguma dificuldade. Mas a escravidão também existiu aqui. Também a presença do negro foi marcante na colonização. Por isso, mesmo em Curitiba, embora seja considerada uma capital de predominância branca, com uma cultura europeia, etc., resgatar a presença do negro na história é fundamental. Dando um tempo no que a mídia já mostra, no que a sociedade já prega, do negro escravo, que tem o negro que lutou, tem o negro que estudou, tem o negro que sabe falar da nossa cultura, as nossas vestimentas, a nossa tradição. Esse é o papel do grupo hoje, dentro das comunidades, tem de mostrar. A cultura negra, ela está no gosto, essa cultura negra já começa a ser uma cultura brasileira. Nós somos brasileiros, né? Branco, negro e índio são os três pilares da cultura brasileira. São os três pilares da cultura brasileira.